E ontem, gente, aconteceu a primeira sessão ordinária na Câmara de Vereadores neste ano e vários projetos foram apreciados pelos parlamentares, entre eles o que regulamenta o subsídio do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores. A primeira sessão ordinária de 2023, realizada nesta terça-feira, contou com a tramitação de 11 projetos de lei, um projeto de resolução e um projeto de emenda à lei orgânica, além de seis vetos a projetos de lei aprovados no ano passado. No total, a tramitação contou com 19 matérias, um número expressivo de discussões e votações. Entre os projetos do Executivo, dois trataram da ampliação e extinção de vagas de cargos efetivo na Secretaria de Saúde, reorganizando a contratação de médicos plantonistas. O outro dispõe sobre a ampliação e extinção de vagas de cargos de provimento na Secretaria de Educação. Segundo o líder do prefeito, vereador Tonhão, as medidas foram discutidas com os sindicatos representantes dos servidores, antes de ir à votação. Outro projeto aprovado é o que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, além dos vereadores. Em dezembro do ano passado, a Câmara já havia aprovado o projeto alterando esses subsídios, mas diante do aumento do salário dos deputados estaduais e federais, houve a necessidade de alterar os valores no município, como explica o diretor-geral da Câmara, André Ribeiro. A legislação, a Constituição Federal, ela pede que a Câmara Municipal fixe o subsídio do vereador de uma legislatura para outra. Em dezembro, foi proposta pelos vereadores, com base no salário atual, na época, dos deputados estaduais. Foi alterado em dezembro, o Congresso Nacional alterou o subsídio deles, consequentemente, os deputados estaduais alteraram o subsídio. Então, em dezembro, logo após ter sido aprovado pela Câmara, com base naquele subsídio, teve um aumento. Então, para seguir a Constituição Federal, para seguir o que a Constituição Federal fala, que é uma Câmara acima de 100 mil habitantes, município acima de 100 mil habitantes, é fixado em 50% o subsídio do deputado. Então, como os vereadores alteraram, foi alterado, mas isso a população tem que entender, que vale apenas para a próxima legislatura, haja vista que os vereadores não podem legislar em causa própria. Então, é a partir de 2025, adequando ao que diz a Constituição Federal. De acordo com o projeto, o subsídio do prefeito passará de 21 mil para 34 mil e 500 reais, do vice, de 10 mil e 500 reais, para 19 mil e 500 reais, dos secretários municipais, de 14 mil e 65 para 19 mil e 500 reais. Já o subsídio dos vereadores, que terá validade apenas para a próxima legislatura, a partir de 2025, passará dos atuais 10 mil e 21 para 16 mil e 500 reais em janeiro de 2025 e 17 mil e 300 reais em fevereiro de 2025. O aumento no subsídio do prefeito, conforme explicou o diretor da Câmara, ocorre porque os funcionários não podem ganhar mais do que o teto do prefeito. E um grupo de médicos aguardava essa alteração para ter aumento salarial. Tivemos uma reunião ontem, fomos chamados pelos médicos, que nós estamos tendo um problema sério no nosso município, em vários municípios do país, a respeito do teto. Então, o teto, hoje, em Câmara de 3 de agosto, se não me engano, é 21 e 500, que é o subsídio do prefeito. Foi passado para 34 e 500, com isso, o teto do servidor passa a ser 34 e 500. Então, aqueles que estão trabalhando, fazendo jus acima de 21 e 500, ele vai poder se adequar e receber até 34 e 500. Em relação ao subsídio do prefeito, deve ter validade a partir deste ano, já que os servidores aguardam isso para ter direito ao aumento. Agora, a questão de vale para essa legislatura e para outra, a Constituição, ela só veda o subsídio do vereador, que é para uma legislatura e para outra. Do prefeito, não fala nada. Aí tem alguns entendimentos que valem para a própria legislatura ou não. O TJ, de Mato Grosso do Sul, deu um parecer a respeito da Prefeitura de Dourados, chegou até ele e ele disse que poderia ser feito na mesma legislatura. Mas é uma discussão, é uma questão do prefeito, dos secretários. A Câmara só fez para adequar o teto limite do servidor público. A Câmara só fez para adequar o teto limite do servidor público.